Solta o som O pé de acerola, balança, balança Logo em seguida vem de cara com a lei Ele voltou do pé e arrancou só mais de vez Balança, balança O pé de acerola, balança, balança O pé de acerola, balança, balança O pé de acerola, balança, balança O pé de acerola Os teclados do chacal, ao vivo, direto no caso do estúdio O novo hit do carnaval, balança, balança o pé de acerola 23, baile do Havaí, na Santa Maria do Ará Convidei uns amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha um pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos as maduras e deixamos ela de vez Balança, balança, o pé de acerola Logo em seguida, desde cara com a lei Ele voltou do pé e arrancou só a de vez Balança, balança, o pé de acerola 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 Sabe quem toca pra você? John Chacal, um show de ritmos Balança, 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 o pé de acerola Balança, 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 o pé de acerola